E Deus te abençoe, a misericórdia dele o atinja onde quer que você esteja nesse exato instante. E vamos formando nesse momento a maior e mais poderosa cruzada de amor e de fé do planeta. Nesse exato instante, minha gente, estamos operando em rede Tropical FM 107.9 São Paulo. O nosso canal no Youtube e a nossa página do Facebook. São milhares e milhares de pessoas orando com a gente nesse exato instante. São milhares e milhares de pessoas sendo abençoadas todos os dias. Sendo abençoadas e vendo suas vidas mudadas, transformadas, revolucionadas através do poder de Deus. E olha, daqui a pouquinho faremos a poderosa oração de São Miguel Arcanjo. É a mais forte oração já conhecida de São Miguel Arcanjo. Você não pode perder. Inclusive quero que você me dê, inclusive quero que você me dê oportunidade de orar para você. Se você está acompanhando a gente pela Tropical FM, envia agora para a gente um WhatsApp através do 11 96263 2233. Está acompanhando a gente pela internet? Então eu incentivo você a escrever agora nos comentários desse vídeo o seu nome e a graça que você precisa. Se você está acompanhando a gente pelo Facebook, por favor, compartilhe a sua oração. E assim evangelize, fazendo a sua oração, essa palavra chegar a cada vez mais e mais corações. Está nos acompanhando pelo Youtube? Então por favor, se inscreva em nosso canal e clica também no sininho do lado para que todas as vezes que a gente publicar uma nova oração, um novo vídeo, uma nova mensagem, você seja automaticamente notificado. E eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração no comecinho do nosso oração de hoje. Está ali em Jó, no capítulo 4. Jó sempre foi aquele que encorajava os outros, mas agora ele é quem estava ali precisando de ajuda. Por causa disso, eu quero trazer hoje essa mensagem para você, que sempre procurou fazer o bem para as pessoas. Sempre procurou falar de Deus para elas, mas agora o seu coração está aí partido. Você tem passado por lutas terríveis. Saiba que isso acontece com todos aqueles que decidem caminhar com o Senhor. Na nossa vida, haverá momentos em que tudo ficará mais escuro. Irá parecer não apenas que Deus está em silêncio, mas também que Ele não está fazendo nada por nós. E fique apenas observando o nosso sofrimento. Nesses dias, tudo irá parecer frio e ser sentido. Até mesmo as coisas que sempre nos fortaleciam. Os louvores, as orações e mesmo a palavra de Deus não conseguirão nos livrar do desânimo. Seremos tomados por uma sensação de apatia, de impotência. E nós, que tantas vezes ajudamos as pessoas com as nossas palavras e atitudes, agora sentiremos que essas mesmas palavras serão capazes de nos encorajar. São momentos em que o vale da sombra da morte parece não chegar ao fim e ficamos com medo de nunca sairmos desse deserto. Tentamos encontrar algum sentido, alguma direção e não encontramos nada que alivie o nosso fardo, o nosso coração. Compartilhamos nossas lutas até mesmo com as pessoas de Deus. Elas não entendem a profundidade do que estamos sentindo. Os pastos verdejantes que antes nos traziam paz e alegria, agora estão distantes e nem mesmo a vara e o cajado do pastor parecem estar presentes. Mas o que você não consegue entender é que, apesar de tudo isso, você está caminhando. Ainda existe uma esperança e uma confiança em seu interior. É por isso que você está nos ouvindo nesse momento. Agora, sabe por que você ainda está de pé? Porque as lembranças do que Deus já fez na sua vida nunca podem ser apagadas, mesmo diante da escuridão e do vazio. A presença de Deus que você já sentiu e as experiências que você já teve com Ele estão muito fixadas, vivas dentro do seu coração. E elas nunca serão removidas ou apagadas. Por isso, se você está chorando, está perdendo a vontade de viver, eu quero te dizer que Deus não se esqueceu de você. Ele cuida de todas as áreas da sua vida e não se esqueceu de nenhuma delas. É apenas uma questão de tempo para que você veja tudo mudando a seu favor. Ele sabe, sim, dos sonhos que estão aí dentro de você e tem a intenção, sim, de realizá-los. Então, saiba que as promessas de Deus para a sua vida não são anuladas por causa de erros e escolhas equivocadas que você fez. Não diminuem de acordo com as suas falhas. E essa escuridão que você está vivendo hoje não vai apagar o brilho do Senhor na sua vida. Pois a Bíblia diz que Deus é luz e nele não há trevas. Nem mesmo a mais profunda tristeza da sua alma pode deixar o Senhor mais distante de você. Nenhuma sensação de abandono pode fazer com que Deus te deixe. Pois Ele mesmo disse, de maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais, te abandonarei. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu quero no comecinho da nossa oração ler para você o que está escrito ali em Isaías, no capítulo 50. Quem entre vocês teme o Senhor e obedece a palavra de seu servo? Que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e dependa do seu Deus. Eu sei que esse momento não está sendo fácil, mas, por favor, não desanima. Se você permanecer na fé, Deus te abençoará de tal forma, o seu coração se encherá de tanta alegria, que você nem sequer irá se lembrar da dor do passado. Este é um novo dia. Arranque as raízes desses pensamentos que estão te deixando com essa sensação de derrota. E erga-se na fé. Deus ainda está no trono. Você pode ter tido, sim, alguns contratempos, mas Deus ainda está no trono. Está à frente do caminho. E não apenas transformará o que está errado em sua vida em coisas certas, mas te abençoará diante dos seus inimigos e te restituirá em dobro o que levaram de você. Amém? Eu quero agora que você acompanhe comigo alguns dos muitos testemunhos que a gente tem recebido aqui diariamente. Bom dia, Fábio, meu anjo da manhã. Fábio, eu sou a Simone de Guarulhos. Gostaria de contar o meu testemunho, Fábio, orando com você todas as manhãs, Fábio. Eu não tinha um centavo para comprar uma casa e sempre foi o grande sonho da minha vida. E orando com você todas as manhãs, meu irmão, eu consegui, Fábio, comprar o meu apartamento. Eu só tenho que agradecer, Fábio, a você, a Maria, Nossa Senhora, que passou na frente, Fábio. Oh, minha irmã, não tenha dúvida disso. Que coisa tremenda. Você também está me ouvindo. Só para que você ache que, de repente, o seu sonho é difícil demais. E isso não quer dizer que seja difícil para Deus. Queria que Ele não apenas irá realizar o seu sonho, mas se levará acima dEle. Amém? Espírito de Deus colocando o meu coração em santo de você. Ei, ouço o que eu vou dizer. Você pode viver ou trabalhar em torno de um monte de ervas aninhas. Mas não deixe que isso roube o seu ânimo e nem a sua alegria. O ambiente não pode te impedir de ser feliz e de continuar dando o seu melhor. Amém? Vindo também no meu coração você... Olha, ouço o que eu vou dizer. Sabe essa confusão na sua cabeça? Ela só vai sair quando você ocupar todo o seu tempo. É isso mesmo. A nossa mente tem que ficar ocupada, produzindo, fazendo alguma atividade. Quando fica ociosa demais, ah, não tem jeito, vira oficina do diabo. Aí a gente começa a pensar coisas que deprimem a gente. Então, por favor, ocupe o seu tempo. Amém? Deus vem colocando o meu coração neste instante. Você ouça. Cuidado com os roubadores de sonhos à sua volta. Afaste-se de gente que está sempre te criticando, sempre te colocando para baixo e dizendo que seus planos são impossíveis de se realizar. Procure ter perto de você pessoas que te valorizam, incentivam, encorajam. Amém? Deus vem colocando o meu coração neste instante. Na verdade, para te dar um puxão de orelha. Ei, essa dor nas costas é porque você trabalha em tempo sentado. Tem que se levantar a cada hora, esticar, alongar, vai, caminha um pouquinho, bebe uma água. Amém? Vindo também do meu coração você, irmão, você está desempregado, mas você deixou que esse fato desanimasse você demais. É um desafio profissional. Não leia para o lado pessoal. Nem fique questionando o seu valor, sua capacidade, seu potencial. Não, por favor. Tenha certeza que se você continuar dando o seu melhor, mantendo a confiança no seu coração, uma porta incrível irá se abrir à sua frente. Amém? Você também está ali orando com a gente todos os dias, a graça que você recebeu. Bom dia, Pabllo Ferel, meu nome é Anderline, estou falando aqui com a Jaqueline. É uma bênção alcançada, que eu consegui, eu sempre ouvia falar sobre dinheiro em contato com a conta. Sexta-feira, para minha surpresa, eu fui ver para que eu estava precisando do dinheiro e não é que tinha uma quantia na minha conta. Eu saí muito feliz, que deu para mim realizar o que eu tinha que realizar, pagar a minha conta. Eu agradeço a Deus, tenho certeza que foi a Maria que passou na frente. Que coisa tremenda. Olha, Deus agindo de modo poderoso, né? Isso é incrível. Fique também no coração. Oh, Deus, essa mãe está com o coraçãozinho tão apertado. O filho está fazendo um tratamento médico, Senhor. Passa também na frente, faça aquilo que os médicos não estão conseguindo sozinhos fazer. Deus, haja com o Teu poder, que essa criança encontre a cura, Deus. Deus, você me coloca no meu coração, você, minha irmã, você tem tomado remédios demais, que coisa é essa? Por favor, sua cabeça anda confusa de tanto remédio. Você não precisa disso, irmã. Você sempre foi uma pessoa centrada, de cabeça boa. Então, por favor, amém? O Espírito de Deus está me mostrando no meu coração. Uma outra pessoa que me ouve nesse momento é uma pessoa muito simples. Ela tem uma rotina comum, tem um emprego simples e acha que é apenas uma pessoa a mais. Você está muito enganada. Não se julgue assim. Não se diminua assim. Você é muito especial para mim e para Deus e para todos que te cercam. Deus sabe tudo o que vai no seu coração. Deus sabe tudo o que vai na sua mente. Então, não se permita em nenhum momento se sentir inferior a ninguém. A força que você tem no seu espírito não é todo mundo que tem, não. Amém? Meu nome é Maria de Jesus da Cris. Comprei dois kits. Meu dois filhos, antes de eu receber os kits, meus dois filhos arrumou emprego. É, meu senhor, antes. Obrigado, Fabio Teruel. Obrigado, senhora. Cada dia, minha vida está indo passando. Obrigado mesmo, Fabio Teruel. Obrigado, você, que precisa da minha vida. Ô, minha irmãzinha, porta de emprego aberta para os dois filhos dela. Vindo também do meu coração que é para você, minha irmãzinha. Você acha que todo mundo é igual a você? Sincero, verdadeiro. Por isso, se entrega e acredita. Só que depois sai ferida, magoada, fica chorando pelos cantos, achando que não tem sorte no amor. Não. O que você precisa é se valorizar um pouco mais. E, por favor, pare de se entregar a homens que só querem um momento com você. Amém? Eu incentivo você mais uma vez a deixar aqui o seu nome para que eu possa estar orando por você e pela sua família. Se você acompanha a gente para a Tropica FM, nos envia agora um WhatsApp através do 11, 962-63-2233. Está acompanhando a gente pela internet? Então, escreva agora nos comentários desse vídeo a graça que você precisa e o seu nome. Maria, olha quantas pessoas orando com a gente. Ei, Mãe de Deus, acolhe esses pedidos, passa na frente e derrama sobre o teu povo agora, nesta hora, uma chuva tremenda e poderosa de bênção. Hoje, minha gente, faremos a mais forte oração já conhecida de São Miguel Arcanjo, para que este poderoso arcanjo de Deus esteja ao seu lado na luta contra o mal. Se você acha que, de repente, existem forças te impedindo de caminhar, de prosseguir, de seguir, se você acha, de repente, que existe alguma coisa espiritual te amarrando, te atravancando, te impedindo, eu quero que você faça comigo esta poderosa oração. Repita agora comigo essas palavras. Ó poderoso São Miguel Arcanjo, jogo agora para fora de mim todos os maus pensamentos, pensamentos de desânimo, de pessimismo, de desnorteio. Coloco aos pés da cruz de nosso Senhor Jesus todas as minhas dores físicas e espirituais. Coloco no sangue sagrado de nosso Senhor Jesus todas as ciladas armadas e praticadas pelo poder diabólico. Nenhum poder satânico é mais forte que o poder que está envolto em mim, pois pertenço a Cristo Jesus. Pertenço a Ele de corpo e alma. Pelas santas e sagradas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, eu renuncio nesse instante a todas as tentações que vêm me perseguindo, porquanto sou criatura de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e porque eu creio no ministério da Santíssima Trindade e porque eu creio no sangue derramado na cruz para a salvação dos meus pecados e dos pecados do mundo inteiro e creio em Maria Santíssima que escolhida foi para ser a Mãe gloriosa de Cristo, o Verbo Encarnado. e eu creio na solução de todos os meus problemas, sejam de ordem emocional, material, física ou espiritual, sendo eles difíceis ou não. Eu creio nas portas abertas para a minha vida, não porque as vejo abertas, mas porque sei que meu Pai, o meu Criador, o Criador de todas as coisas, já está abrindo para mim. Repreendo agora toda a confusão satânica que tenta subjugar a minha mente, prostrando-me em dores físicas, corto todo o mal que tenta desfazer o bem em nome do Pai, corto todo o mal que tenta desfazer o bem em nome do Filho, corto todo o mal que tenta desfazer o bem em nome do Espírito Santo, uno ao bem para que o bem se espalhe, uno o bem ao bem para que o bem se espalhe e corto, desamarro, desato, desenlaço o que é mal do mal para que seus grilhões se enferrugem e apodreçam no fogo eterno. Toda a potência infernal fica agora subjogada aos pés da cruz do nosso Senhor Jesus. E meu corpo torna-se sã, minha mente pacífica e serena e meu corpo é iluminado pelo poder do céu do alto do infinito mais belo que há. A cruz é a minha luz, a cruz é o meu símbolo, o terço é minha arma mais potente, minha família é Jesus, Maria e José. Amém. Oh meu irmão, oh meu irmão, você não tem ideia de como o fato de você ter orado comigo nesse instante essa poderosa oração foi importante. Creia que São Miguel Arcanjo já está sem agenda em sua vida, lutando por você e em suas batalhas. Deus já ordenou e os anjos dele estão a caminho. Nas mãos deles, aquilo pelo qual você tanto tem orado, aquela resposta, aquela promoção, aquela cura, aquela oportunidade. Prepare-se, essa será a época da supremacia divina em sua vida. Continue orando, continue acreditando, mantendo a fé e sendo fiel, porque Deus será fiel a você. E não vai demorar muito não até que você veja tudo se clareando e algo surpreendente, algo notável, algo temendo de Deus indo em sua direção. Em nome de Jesus. Amém. No alto da cruz o teu sangue na fronte espinhos de dor pra tudo sempre teu nome teu amor. A imagem do Deus invisível que haveria de vir, rei das nações, soberano, meu Senhor. Meu Senhor. Tu és meu Jesus, meu Emmanuel, o começo e o fim, a luz do mundo. Cordeiro de Deus, meu amado Senhor, na minha vida és Redentor. Muitos me chamam de louco por te amar desse jeito. Dizem você até um insano, frago e pequeno. A palavra de Deus é loucura para aqueles que estão perecendo, mas pra quem quer ser salvo é poder. É poder, é poder, meu poder. Tu és meu Jesus, meu Emmanuel, o começo e o fim, a luz do mundo. Cordeiro de Deus, meu amado Senhor, da minha vida és Redentor. Se sou louco, é por você. Se sou fraco, é para te agigantar e engrandecer. Tu és meu Jesus, meu Emmanuel, meu Emmanuel, o começo e o fim, a luz do mundo. Cordeiro de Deus, meu amado Senhor, na minha vida és Redentor. Sobrei meu Deus, doi 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 meu Deus. Meu Redentor. hum, hum, Pera e minha gente, eu estou com muita saudade, São os eventos, né? E eu sei também que as pessoas estão sentindo muita falta, né? Então, para tentar minimizar um pouquinho essa distância que acabou ficando entre a gente por conta dessa parada, né? Nosso encontros, nós vamos promover a partir da semana que vem encontros diários nas casas dos nossos ouvintes. Então, se você quer receber a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida em celular em sua casa junto com a equipe do Fábio Teruel, manda para a gente um WhatsApp no 11 96263 2233 o seu nome e o seu endereço. Amém? Nós vamos nos organizar e sexta-feira agora já anunciaremos onde sairemos na próxima segunda-feira. Serão encontros diários à equipe do Fábio Teruel com a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida. Manda para a gente o seu nome e o seu endereço para o 11 96263 2233. Tem um testemunho que eu quero que você acompanhe com a gente. Quero contar uma grande graça que aconteceu na minha vida financeira. Eu lutava a minha vida inteira para comprar um terreno, nunca consegui. Comprei um kit. Quando terminou a novena, eu consegui comprar um terreno no nome do Senhor Jesus e muitas e muitas bênçãos. Quando eu comecei a escutar você, 26 anos atrás, eu já estava quase aleijada. Não conseguia trabalhar. Hoje em dia eu trabalho, graças a meu bom Deus, primeiramente Deus, segundo Nossa Senhora, terceiro, você e nossa vida. Você é um anjo do Senhor, que veio aqui na terra para nos ajudar. Fica com Deus. Amo vocês de todo o meu coração. Sabia, é isso que tem acontecido na vida das pessoas que fazem uma aliança com Maria, adquirindo um novo kit da Mãe de Deus passar na frente. Essa aliança tem um peso tremendo. É essa semente que fará você ter uma colheita sobrenatural. Sabe o que você vai receber em sua casa, no kit da Mãe de Deus? Um conjunto com três incensos. É uma devoção das três Avemarias, para que você ore 21 dias consecutivos. Nós mandamos também para você a novena a minuto de Santa Rita, mais a oração para a solução em casos difíceis. A novena de São Judas, mais a oração para momentos de aflição. A novena a minuto de Santos Pedito, mais a oração para respostas urgentes. A gente manda para você a carteira de trabalho de São José Operário, mais a oração para você que precisa de uma porta de emprego aberta. Mandamos para você o cartão sanfonado com promessas de Deus para a sua vida financeira. A dezena de dedo da batalha espiritual, mais a oração da armadura espiritual. Uma geladeira com as regras de uma casa, de um lar abençoado. A exclusiva medalha da revelação da face de Cristo, novo modelo. Você olha e vê ali dois anjos rezando. Tem o desenho, dois anjos rezando. Mas quando você coloca essa medalha contra a luz, a sombra revela a face de Cristo. Linda! E mandamos dois presentes para você. Um, o óleo de canela, que representa a fartura e abundância de Santa Filomena, ungido pelas santas freiras enclausuladas do convento de Bracicaba. E o outro presente é um cartão com um pedacinho do manto de Maria. Nós ganhamos no ano passado um novo manto de Nossa Senhora. um manto que sempre acompanha a imagem peregrina dos nossos encontros. E aí nós trocamos esse manto. O outro manto eu tirei e deixei em casa. Manto que esteve com a gente durante anos, que nos acompanhou em centenas de encontros. Então, nós pegamos esse manto, cortamos vários pedacinhos dele, colamos em um cartãozinho. É esse cartão que você também recebe para levar sempre com você na sua bolsa, na sua carteira. Todos esses itens dentro de uma caixa linda de Nossa Senhora. Então, adquira hoje o novo kit da Mãe de Deus Passa na Frente. De duas formas ou as maneiras. Através do nosso site, que é o mdpf.com.br ou ligando ou mandando para a gente um WhatsApp através do 0prestadora 11 21 22 40 0 8 Eu quero então que você plante hoje essa semente. Que você sim, faça uma aliança com Maria para ver o seu teste se transformando em um tremendo e poderoso testemunho. Se você sentir no seu coração, nada nem ninguém vai te impedir. Então, acesse o nosso site mdpf.com.br ou ligue ou nos envia o WhatsApp nesse momento, nesse instante, para 11 21 22 40 0 8 Até ontem eu era um menino correndo na rua De cabelos ao vento Pés descalços no chão Conversas, risos e planos Sob a luz da lua Lembranças que sempre voltam Ao meu coração Depois vem os dias, os livros Os tempos da escola A garota mais bela Minha primeira ilusão O desejo que vem A inocência que vai embora A vontade de largar o mundo Por uma paixão Hoje tudo não passa De recortações e mais nada Tinha um tempo que passou Tão rápido Eu nem percebi Minha vida ficou tão séria Tudo perdeu a graça Nem sei onde foi parar A esperança Que existia aqui Ei! Ei! Se isso é o que hoje Mora aí em você Saia de onde está E venha conhecer Gente como a gente Que se importa com você Ei! Com você Ei! Nós somos muitos E ao mesmo tempo Braços que se abrem Pra correr e dizer Bem-vindo ao exército azul Chega de solidão Chega de tanto sofrer Abra o seu coração Pra um novo tempo viver Pessoas que vêm do norte Outras chegam do sul Com você Fica mais forte O nosso exército azul Hoje tudo não passa De recortações e mais nada De um tempo que passou Tão rápido E eu nem percebi Minha vida ficou tão séria Tudo meio sem graça Nem sei onde foi Parar a esperança Que existia aqui Ei! Ei! Se isso é o que hoje Mora aí em você Saia de onde está E venha conhecer Gente como a gente Que se importa com você Nós somos muitos E ao mesmo tempo Braços que se abrem Pra correr e dizer Bem-vindo ao exército azul Chega de solidão Chega de tanto sofrer Abra o seu coração Pra um novo tempo viver Abra o seu coração Pessoas que vêm do norte Outras chegam do sul Ou você fica mais forte O nosso exército azul Chega de solidão Chega de tanto sofrer Abra o seu coração Pra um novo tempo Pra um novo tempo viver Pessoas que vêm do norte Outras chegam do sul Com você fica mais forte O nosso exército azul O nosso exército azul Com você fica mais forte Legenda Adriana Zanotto